e fala aí galera e salve salve eu sou curioso e sejam bem-vindos ao meu canal e pessoal estamos aqui mais uma vez em GTA 5 que a gente vai repetir umas missões as missões principais missões estranhos e doidos e o jogo eu já zerei ele mas só completei 82 por cento então eu tô aqui com o personagem Michael o rico então bora aqui em jogo eu vou jogar estranhos e doidos bora aqui em legalize já excuse me sir can I talk to you for a second the fuck are you talking about I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal yeah this is what I'm talking about I don't give a fuck about refund they rigged the boat I saw the balance it's a lie it's democracy at work amigo democracy can suck my fatty democracy only works when it lets intelligent people do what they want this this is tyranny by morons well I got things to take care of in a little place called reality you want a drag now I'm not drug guy this isn't bushweed this is mana and I grow it myself no paranoia and the weirdness a passport to Nirvana yeah here you hardly feel it yeah I smoke all day and I'm fine it's a pure mellow high but I do get concerned about the monsters yeah I mean I'm sure they're anything serious but uh I never let them get to me oh 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 Ah e é como vocês podem ver a gente ficou drogado com a mana do cara aí se você jogar com um trevo nem se legalize e já ele começa a ver palhaços e se você joga com Franklin ele não acontece nada ele só diz que está estragado e também essa missão de estrangeiros é é considerado uma missão retardada isso sim o 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